E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui quem tá falando com vocês é o Rony Zero pra mais um vídeo pra vocês. Galera, eu gravei esse conteúdo todo, depois eu fui olhar aqui o microfone, eu não sei como é que foi, alguma coisa eu fiz que ele não captou muito bem o áudio. Ficou um pouco ruim o áudio dessa vez, mas eu vou procurar melhorar na próxima vez pra poder trazer uma informação mais assertiva pra vocês, sem enchiadeira, sem barulho, nem nada. Mas como o conteúdo já foi gravado e foi um conteúdo legal, eu vou ter que postar ele hoje pra vocês, beleza? Então espero que vocês me desculpem por isso. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho e tal, pra você ver os próximos vídeos, aí você vai poder comentar nos próximos vídeos se eu melhorei ou não. Beleza, então? Tamo junto, então segue o vídeo pra vocês. Portugal vai acabar? Eu acho que sim. Essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião? Deixa no comentário aqui. Valeu, tamo junto. Vídeos na internet, a criança, por exemplo, igual meu filho, ele só assiste vídeo em português. Então quem é que tem canais grandes em português, por exemplo? Deixa eu ver, até vou perguntar pro meu filho aqui pra ele responder pra vocês, ó. Quer ver, ó. Qual é, filho? Quais são os youtubers mais famosos que você assiste? Os youtubers mais famosos que você assiste? Falta um pouquinho aqui. Qual o youtuber que você gosta? Felipe Neto, Lucas Neto, Lucas Neto, o que mais? Esquecer? Qual mais? Robin Hood, Robin Hood. Robin Hood, Robin, então... Tá bom, olha aí, galera, ó. Mas vamos citar um aqui mais famoso, né, que é o Lucas Neto. O Lucas Neto também é muito famoso em Portugal. Então as crianças que nascem, que não estão nascendo muito mais, os portugueses não estão fazendo com que as crianças nasçam em Portugal. Então essas crianças que estão nascendo na França, na Espanha, que é ali do lado, entendeu? Nesses países mais próximos, porque são mais prósperos. Então eles preferem que as crianças nasçam em outro país do que nascer em Portugal. E as que estão lá já, mesmo que estudem a língua portuguesa de Portugal, elas aprendem mais assistindo esses vídeos dos brasileiros que são famosos. Por exemplo, o Lucas Neto, né, que quem tem filho aí sabe o que eu tô falando. Ele é muito famoso. E essas crianças estão aprendendo o português do Brasil. E aí que tá o porém maior de que eu acho que Portugal vai acabar. Vai virar um Estado brasileiro. Porque tá cheio de brasileiro, as crianças que estão nascendo, que estão vivendo lá, estão aprendendo mais português do Brasil do que português de Portugal. Entendeu? Os jovens que são de lá, por exemplo, 18 até os 25 anos mais ou menos, eles veem que não é ali o lugar deles, eles vão pra outros países. Eles são europeus, então eles podem viver em outros países dentro da Europa que pagam muito melhor. Por exemplo, Alemanha, Luxemburgo, Noruega, Irlanda de repente é muito melhor do que Portugal. Então é por isso que eu acho que Portugal vai acabar. Porque essas pessoas que estão em Portugal, e tipo assim, por que Portugal é bom ainda pra alguém? É bom pra quem é investidor, quem vai comprar casa lá em Portugal, que às vezes é mais barato. O custo de vida é muito mais barato do que se você for comparar com os Estados Unidos, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos o custo de vida é muito alto. Aqui se gasta muito pra viver. Por exemplo, uma casa dessa aqui, de 3 quartos, não é menos de 3 mil dólares. Você não acha uma casa de 3 quartos por menos de 3 mil dólares mais no estado de Massachusetts. Mas tem um porém, esse estado é um estado que ainda paga bem. Então por esse motivo ainda você consegue pagar esses 3 contos, ou 3,5, ou 4 que seja. Você entendeu? E outra, não vai morar sozinho nessa casa. Não faz sentido você alugar uma casa de 3 quartos pra morar sozinho, né? Não faz sentido. Você vai ter que alugar esses quartos pra alguém, pra poder suprir a necessidade desse aluguel. Que foi o que eu fiz aqui. Entendeu? Então, é por isso que eu acho que Portugal vai acabar e vai virar Brasil. Vai virar Brasil, um estado brasileiro, onde todo mundo vai começar a falar português do Brasil. Os brasileiros estão tomando conta de Portugal, porque os jovens portugueses não querem ficar lá. Como eu falei pra vocês no começo desse vídeo, eu conheço um que tá aqui, inclusive. Falou pra ele, já deu Portugal. Não dá mais. Ele tentou, ele falou, eu tenho que fazer algo diferente. Aquilo ali pra mim já não dá mais. E olha o que o cara tem em casa, tinha trabalho, tinha carro bom, tinha tudo em Portugal. E aí era português. Olha só a loucura. O cara era português e não quis ficar em Portugal. E aí os brasileiros... Postei um videozinho bacana, um meme aqui agora. E os brasileiros que estão em Portugal defendendo Portugal. Ah, que aqui eu tô bem demais, que aqui eu tô isso, que eu tô aquilo. Cara, não tá. Entendeu? Vamos ser realistas com nós mesmos. Não está. Entendeu? A gente sabe que não tá. Mas, brasileiro é brasileiro, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Ah, Rony, mas aí você tá bem demais aí nos Estados Unidos, então? Você tá falando isso aí de Portugal? Não, também não tô tão bom ainda, não. Eu sei que eu posso melhorar mais ainda. Mais do que eu já tô. Eu posso melhorar mais. Eu posso progredir mais. Mas eu tenho que estar aqui nos Estados Unidos pra eu progredir. Se eu for pra Portugal, por exemplo, não vai ser a mesma coisa do que eu tô aqui. Tenho certeza absoluta disso. Mas é lógico que se eu for pra Europa, eu não vou morar em Portugal. Porque, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, eu tenho descendência italiana. Então, eu tendo o passaporte italiano, eu posso viver em qualquer país da Europa. Acho que, tirando a Inglaterra, que tá fora da União Europeia, o resto eu posso viver em todos. Então, tipo assim, qual é o meu conselho pra vocês que estão pretendendo sair do Brasil, que estão pretendendo ir pra Portugal? Eu pesquisei pra ir pra Portugal, tá? Pra não dizer que eu tô falando demais, eu pesquisei. A despesa foi muito alta, na minha opinião. O salário lá é muito baixo. Então, eu pensei, se eu for gastar isso tudo, eu não vou conseguir recuperar tão cedo. E aí, as pessoas que estão aí em Portugal, que eu já conheço, pessoas íntimas minhas, por exemplo, estão falando que não é tão mar de rosas assim como algumas pessoas podem dizer. Você entendeu? Por que você tá falando de Portugal, Rony? Por que você tá enfatizando isso? Porque, galera, tá chegando até mim pessoas falando. Inclusive, chegou um rapaz que mora na Irlanda, que quer fazer collab comigo, né? Nós vamos fazer algum vídeo junto aí, pra gente fazer, pra levar informações pra vocês da Irlanda. Que eu já acho que é um lugar melhor, porque eu conheço pessoas que estão na Irlanda também, e falam muito bem do lugar pra mim. Entendeu? Então, tudo é relativo, tudo você tem que pensar, tudo que você tem que colocar na ponta do lápis. Tem gente que tá em Portugal, tá amando Portugal. Tem gente que tá em Portugal querendo sair de lá o mais rápido possível. Tem gente que tá nos Estados Unidos amando os Estados Unidos. Tem gente que tá aqui odiando também. Entendeu? Dependendo do estado, aqui é um estado frio. Hoje nós estamos aí, ó, com um clima assim. Entendeu? Top. O clima tá top hoje. Mas não é todo dia assim não, meu amiguinho. Não é todo dia aqui não. Não é 365 dias no ano que tem calor assim como tem no Brasil, por exemplo. Não. Aqui tem calor sim, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá dando uns 30 graus hoje. Mas tem dia que vai fazer menos 20. Com sensação de menos 38. E aí? Entendeu? Será que vai dar certo? Será que você vai aguentar? Será que você vai querer ficar aqui mesmo? Eu fico porque eu gosto. Entendeu? Eu não vou mentir pra vocês. Eu gosto disso. Agora tem muita gente que não gosta do frio. E aí, como é que faz? Vou viver no frio sem gostar? Sendo que eu sei que tem outros estados, outros países por aí que são calor e de boa, dá pra viver tranquilo. Aí fica a seu critério. E é por isso que eu acho que aqui, Massachusetts, é um estado que renova os imigrantes todo ano. Todo ano renova. Todo ano, todo ano renova. Por quê? Porque não aguenta o frio. Aí o cara faz o quê? Vai embora pra Califórnia. Vai embora pra Flórida. Agora surgiu a lei da Flórida que tá expulsando os imigrantes. Muita gente tá voltando pra Massachusetts. Muita gente tá deixando de ir pra Flórida e vindo pra cá pra Massachusetts. Então, tipo assim, fica a seu critério. Eu conheço pessoas que chegam aqui todo santo dia de outros estados, desistindo dos outros estados e vindo pra cá recomeçar a vida. E eu falo pra vocês, aqui é o melhor estado pra recomeçar. Mas é o melhor estado pra começar. Chegar nos Estados Unidos aqui é muito melhor. Que quando você sai daqui, tudo depois disso aqui é bom. Você acredita? Que tudo que você passar, depois de ter vivido aqui nos Estados Unidos, aqui no estado de Massachusetts por, sei lá, um ano, dois anos, cinco anos que seja, tudo que você passar vai ser bom. Porque aqui é muito frio, meu amigo. É muito frio. Demais. Eu não tô aqui desanimando ninguém pra vir pra cá, não. Eu quero que vocês venham pra cá. Quero que vocês tenham a oportunidade de convencer a neve. Eu quero isso. Mas eu tenho que deixar claro pra vocês que isso acontece, pra depois não chegar aqui. Ah, mas o Rony estragou meus sonhos. Ele falou que lá era bom. Eu fui. E agora eu me dei mal. Ué, o que que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu tô te dizendo o que que acontece. Mas você, às vezes, não assiste o vídeo até o final. Então, você que assistiu o vídeo até o final aí, né? Muito obrigado. Senta o dedo no like aí, se você tá até aqui agora assistindo esse vídeo. Se você sabe como que tá as coisas aqui em Massachusetts, entendeu? Se você sabe que aqui tem um monte de pessoas que tão procurando um lugar pra morar e não tão encontrando, né? Então, valoriza se você tá dentro de um quarto, se você tá dentro de uma casa. Tem muita gente em abrigo aqui hoje. Eu não tô falando só de brasileiros, sabe, galera? Tô falando de pessoas imigrantes de qualquer lugar do mundo aí. São mais de 7 mil pessoas que estão desabrigadas aqui, tipo assim, sem casa pra morar, que tá tendo que ter ajuda do governo. Então, se liguem bem no que vocês vão fazendo da vida. Porque, tipo assim, a pior coisa do mundo é você depender dos outros, na minha opinião. Se você pode fazer por conta própria. Beleza? Vou ficando por aqui, então. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like. Se você não gostou, comenta aqui embaixo. Rony, não gostei de tal coisa. Eu acho que essas coisas que você falou não fazem sentido. E eu vou saber pra eu poder melhorar no próximo vídeo. Valeu? Então, tamo junto. É isso. E valeu. Tchau. Eu não acredito não, mano. Deixa eu ver aqui. Olha, rapaz. Quando eu patino aqui na porta, o homem acordou. E aí, meu? Como é que tá as coisas? Você conheceu a menina lá em Portugal? Aí você tá indo pra lá. Vai desistir dos Estados Unidos. Olha só, gente. Depois você vai pegar ela e vai com a luz. Depois você vai pra onde? Pra Noruega? Tô gravando aqui, viu? Não tem problema não, né, mano? Você vai ficar aqui de boa com nós? Você não vai desistir de mim, né, mano? Você não é doido? Você não vai desistir de mim, né? Você vai ficar aqui de boa com você.